Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que é uma essência HS? Você sabe o que é uma essência lipossolúvel? Olha que maravilha, nossas essências aqui. Você quer aprender a preparar a sua própria essência? Uma essência HS é uma essência hidrossolúvel, uma essência para usar em formulações aquosa, é isso mesmo. Eu preparei com todo carinho, nós da Casa do Sabão, eu, professor Jaime Pontes, preparamos com todo carinho um vídeo-aula passo a passo, para dar de presente para você, é isso mesmo, presente para você, para você preparar a sua essência. Como tornar a sua essência óleo em uma essência hidrossolúvel? E não é simplesmente uma aulinha, não, é um aulão mesmo, um vídeo-aula passo a passo. Como tornar a sua essência em 1 para 1.000, 1 para 200, melhor dizendo. Como tornar a sua essência em 1 para 300. Como tornar a sua essência em 1 para 500. As essências hidrossolúvel, é isso mesmo. Um vídeo-aula passo a passo. Aqui estão os três produtos que nós usamos para tornar as essências hidrossolúvel. Explicar para você em que formulação vai ser usado esses dois produtos aqui, que é o Renex e o álcool de cereais. E em que formulação que tem que ser usado esses dois produtos aqui, que é o dipropileno glicol e o álcool de cereais. É isso mesmo, com vídeo-aula passo a passo. Se você está no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição, mas não demore não, vai depressa. O primeiro link aqui, você vai clicar e vai baixar esse vídeo-aula passo a passo para você aprender a preparar as suas próprias essências. É isso mesmo. Se está no Instagram, está lá em cima na bio, mas não demore. Não vai ficar disponível com muito tempo essa aula, porque essa aula é um conteúdo fantástico do nosso curso. Estamos dando um presente para você. Está no YouTube? Dá o primeiro link aqui na descrição. Está no Instagram? Está lá em cima na bio. Vai depressa pegar o seu presente.